oi voltei nossa já começou matando que é isso que agressividade é essa nossa quase mártir o marco quase mártir o marco eu fui nesse marco, você percebeu né? sim eu não sou bom nossa eu te matei, o cara te matei e depois você matei o caia depois eu matei o caia depois eu matei o caia imagina eu, não, você, o marcos e eu no top 3 eu pego primeiro né? é óbvio né? é o pitã é gibidão o pitã eu sou um lixo e você fica jogando isso na cara o pitã é um lixo, o pitã é um lixo, o pitã é um ali nossa, o pitão é muito bonito aqui, o marcos O que você me matou? O que você me matou? Você me matou? Você dá com Optifine? Eu não Ô, Zplay, Zplay, pode te dar uma dica Ô, Zplay, pode te dar uma dica, serião? Baixa o Optifine Ele tira um lag Eu até ganhei ali, bora dois Coca, coca, espuma, despinta